Não, eu vou acabar com isso, agora... Ô, mãe! Mãe! Aqui! Você tem uma conversa séria com a senhora! Fala aqui, ó Canuta! Aê, coroa! Preciso levar um papo contigo! Eu não quero falar com nenhuma das duas de vocês, porque eu olho pra cara de vocês e tenho vontade de lixar. Quem é lixo é cavalo, bro! Não, querido. Meu apelido no peão boiadeiro, querido, era iguê-pocotá. Ah, tá, mãe, tá bom. Vai querer agora meter essa, que a senhora montava em rodeio. Não montava. Montava nos de merda. Sabe quando eu falo pra você sem essas filhas de mágoa? É nostalgia. Tá, tá bom, mãe, tá bom. Olha aqui, eu vim aqui reclamar. Eu não estou satisfeita com as péssimas condições de trabalho que a senhora está me submetendo. Ah, queridinha, agora vai ficar falando murmurozinho? Porque eu não tenho coragem de falar na minha cara? Tá querendo o quê? Lavar roupa suja? Ué, mas não é em casa que você lava roupa suja? Olha só, aliás, era isso que eu vim aqui dizer. O quê? Não tem como lavar roupa suja aqui. Tá emocionada. É que ela fica puta porque... Não tem como lavar roupa suja aqui porque a máquina quebrou, bro. Como é que é? É isso que eu tava tentando falar aqui, ó. A máquina quebrou. Você quebrou minha lava-seca-tanquinho? Ah, boy! Pelo amor de Deus, tu vai chamar aquele cacareco velho de lava-seca-tanquinho? Meu Deus do céu, mas é isso que é, meu Deus do céu. Lava-voi no sol, seca. Lava-seca. Pelo amor de Deus, como é que vocês querem? Como é que eu vou lavar minha roupa agora? Conserta pra mamãe que sapatão entende? Ih, eu vim aqui avisar que está quebrada. Pra consertar tem que rolar um cascalho aí. Ai, tá vendo, querida? Ninguém trabalha de graça, não. Mas você trabalha pra graça, tá bom? É isso que eu vou te dizer. Por falar em duro, tô saindo fora porque eu não gosto de duro. Essa parada não é comigo, não. Entendeu? Tô indo embora porque eu não tô aqui pra ser explorada, mano. Então vai. Vai mesmo. Vai porque vocês não sabem dar valor à mãe de vocês. Valeu, coroa. Que vocês têm uma mãezona da porra. Tá bom? É. Ai vai vir agora com esse papinho que a gente exploramos. É. Que você tá cansada de ficar sustentando nós. É isso mesmo. O que é uma mentira. Que acho que, mãe, nem meu filtro sorar mais eu te peço pra comprar. Caraca, acho que é que estou com a pele destruída. Ah, filha, mas aí não é do fio do celular, né? Porque antes mesmo de ter contato com o raio veal bebido, a pele já tá destruída. Ah, é? Tá bom então, mãe. Então tá bom. Então o fato de eu não ter recebido o salário esse mês, vamos lá, a culpa é de quem? Me fala aí. Ô, Britney, põe a mão na tua consciência. Você deveria levantar a tua mão pra você, eu agradecer. Caramba, eu tenho um emprego pra chamar de meu. O que eu queria, mãe, era ter um salário pra chamar de meu, mãe. Era isso que eu queria. Quer saber? Cansei. Estou me demitindo, está aqui meu crachazinho. Que isso? Você vai se demitir? Estou. Você vai se arrepender? Por favor. Não, querida. Você vai pedir pra voltar e eu não vou estar disponível para ti. Ué? Mas eu achei que tu queria que eu vivesse na ilusão. Ah, eu queria mesmo que eu vivesse na ilusão, mas agora eu não quero mais, portanto vou te dar o artefato que vai te colocar em contato com a realidade. Só vejo uma mulher linda e gostosa. Mãe, olha só. Isso aí é gostosafobia. Isso é crime. Não, crime é você achar que isso é gostosa. Pará. Caraca, Maruco. Sinceramente. Alelufemilo. Maravilhosa. Hi, sis. Fica que o Carme é teu. Gente, o que tá acontecendo? Hi, mother. Raio pro raio que o parta, tá bom? Que isso? Você também é igualzinho todos os outros filhos que eu tenho. Que você só vem aqui pra pedir as coisas que tá precisando das coisas. Gente, a senhora tá bem? Bem puta. Que isso? O que aconteceu? A Britney não pediu demissão, Maico? Ah, finalmente, mãe. Tá na hora da Britney trilhar o próprio caminho. Senta, meu anjo. Como é que dizia? Poxa, eu até podia oferecer uma vaga lá no meu salão, mas eu já disse, Britney, pra isso você precisa dar um jeitinho na aparência. Se você empregar, se você arrumar um empreguinho pra tua irmã, eu vou fazer um transplante em tu de fio a fio. Gente, o que é isso? Meu cabelo tá ótimo, querida. Não preciso de transplante. Pra quê? Eu vou transplantar minha mão na tua cara. Tu quer ver, Maico? Mãe, tá tomante esse apego com a Britney, mãe. Deixa ela viver. Ela não é mais tua funcionária, não. Free Britney! Tu quer ver Britney? Tu quer ver Britney? Tu quer ver Britney? Ai! Tu quer, seu porra? Tu quer, seu putão? Tu quer, sua porra? Ai! Para, mãe! Tu quer a porra? Para, para! Pelo amor de Deus! Ai! Muito bem. Que tal! Tá tomando suquinho no maracujá, vocês acreditem que eu cochilei cagando? Que horror, tu vai ter tudo na hora! Para! Para, mãe, para! Só isso, Geraldo? Ih, gente. Ó, eu passo mais tarde pra pegar o resto. Tô de olho em você. Não me engana, não. Não me engana, não. Não me engana, sim. O orador. Que cara é essa, hein, amiga? Foi o que aconteceu? Ai, amiga. Cara de quem tomou uma decisão muito importante na vida, sabe? Vai tirar o buço? Não, né, Tia Miri? Pedido a missão do meu trabalho. Vem cá, me serve alguma coisa que desça rasgando aí. Vodka, whisky, cachaça. Água da torneira. O que é que houve com você, meu amor? Cadê minha laquevurge? Por que você tá assim? Tá tão tristinha. Será? A torneira que a avó já tá tristinha. Cadê quem tomou uma decisão muito importante na vida, sabe? Drástica mesmo. Ih, Brite, você não vai fazer depilação à lese na Chubaquinha, não, né? Ai, Wilson, não, né? Pelo amor de Deus, eu gosto de você peludinha. Você sabe disso. Ô, você quer parar? Hein? Você vai entender a hora que é a hora pra parar. Eu vou parar a hora que você me explicar o que é que tá rolando. A minha vida. Rorou a comunidade abaixo. Pedido a missão. Estou desempregada, tá bom pra tu? Relaxa que eu tô trabalhando agora. Eu vou te dar uma vida de rainha. Brite, eu sou empacotador no supermercado, Brite. Ah, Wilson. Tu vai me dar vida de rainha com empacotador de mercado? Tu deve tá ganhando uma miséria. Que miséria o quê, Brite? Eu tô tirando 70, 80 reais por semana, velho. Ah, Wilson. Ah, Wilson, olha só, querido. E outra coisa, eu não sou mulher. Eu tô sendo sustentada por homem, não, querido. Querido, vai lá empacotar tua renocosinha. Vai, vai, vai. Ah, você vai, Brita. Maico! Quero falar contigo. O quê? Ô, Maico, me arruma um bico lá no teu sarão. Ai, Brie, adoraria. Adoraria assinar tua carteira, pagar o pis-pazep, o tique de todo, sabe? Infelizmente, neste ano, estou com o meu staff completo. Tu tá mentindo, que eu sei. Sim, eu tô mentindo. Eu tô mentindo, Brite. A mãe disse que ia me deixar careca se eu tivesse esse emprego. E com a problema, tu vai ficar ainda careca, Maico. Tá louca? Que isso? Qualquer coisa, tu pega o Marê e cirar com a Bruna, a namorada era o de Mira, só que tem que devolver, não vai fazer a Maria Souza, que devolver. Exatamente. Entendeu? Sei lá, Maico, pensa em qualquer coisa que eu posso fazer. Eu limpo um chão, eu sirvo um café, eu espanto o cliente que quer pedir fiado. Não seria má ideia, mas não, Brite, eu fiz minha escolha, é não. I'm so sorry. Eu sou sorry, top. Olha, sinceramente, eu não sei.